O que é que eu vou fazer Desse jeito você me complica Você vai embora, mas seu cheiro fica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz, vou merecer Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora, mas seu cheiro fica Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu E nada meu é todo seu Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Obrigado Tirei o meu amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor Da lágrima rolar Agora senta aqui Você vai escutar Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez passar Ao encontrar você Eu me perdi de mim O que é que eu fui querer? Porque te amei assim Sem alma e coração Você é tão ruim E agora que eu tô bem Você quer voltar pra mim Então valeu te ver Assim pedindo pra voltar Valeu demais te ver no meu lugar Valeu te ver Sofrer o que sofri Chorar o que chorei Então valeu te ver Mas eu preciso te falar Tô bem e melhor E alguém no seu lugar Me faz feliz E sabe me amar Então valeu demais te encontrar Te dei o meu amor Te dei o meu amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor Da lágrima rolar Agora senta aqui Você vai escutar Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez sofrer Sofrer o que sofri Chorar o que chorei Então valeu te ver Então valeu te ver Mas eu preciso te falar Tô bem e melhor E alguém no seu lugar E alguém no seu lugar Me faz feliz E sabe me amar Então valeu demais te encontrar Então valeu demais te ver Então valeu demais te ver Tô bem e melhor Tô bem e melhor Tô bem e melhor E alguém no seu lugar Me faz feliz E sabe me amar Então valeu demais te encontrar Valeu demais Obrigado Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus E fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora mas que vai voltar Pedindo pro meu coração o seu lugar Ah, que pena o meu coração Não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais seria seu Você se foi nem quis saber se estava frio Eu achei cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Ah, 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 ah Eu achei cobertor Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Ai, que sorriso Ai, que sorriso Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Assim O meu coração Já estava aposentado Aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim É Volta É Eu mm Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras do desapego Não atenda de primeira aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme não assume As velas da mesa do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Teu amnésia acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras do desapego Não atenda de primeira aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme não assume As velas da mesa do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Teu amnésia acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo de novo Penetra a luz de fora Na fresta da janela Sobre o seu corpo adormecida Sobre o seu corpo adormecido Vem pousar o luar Eu toco a sua pele Eu vejo o seu cabelo E a brisa leve Faz seu corpo procurar meu calor Você sentindo meu carinho Seu perfume pelo quarto De repente aquele medo De te perder Na penumbra desse quarto Me acolhe em seu abraço Então vejo em seus olhos Outro dia a nascer Uh, 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 uh Penetra a luz de fora, na fresta da janela Sobre o seu corpo adormecido, vem pousar o ar Eu toco a sua pele, eu beijo o seu cabelo E a brisa leve faz meu corpo procurar meu calor Você sentindo meu carinho, seu perfume pelo quarto De repente aquele medo de te perder Na penumbra desse quarto, me acolhe em seu abraço E dão beijo em seus olhos, outro dia nascer Nan 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 nan... Na, 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 na Obrigado Em um deserto te encontrei Não imaginava ser assim Que eu jamais pensei Foi ter você perto de mim O sol queimava minha paz Quando você chegou Não sabe o bem que me faz A sombra desse amor Água de oceano pra viver Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Amanhã bem cedo Depois que o sol sorri pro mundo Eu vou chorar Do outro lado sem ninguém Sem você Já estou indo em barco No próximo voo da meia-noite Perfeito pra recomeçar Sem você Vou ver que esse amor Não era pra gente viver Dá pra ver que hoje estamos divididos Tenho medo de não ter você comigo Mas Ainda não sei o que é pior Estou sentindo que eu Estou te perdendo Mas aos poucos Vou me refazendo Vou Vou lá pra onde nasce o sol Pra ver se a prenda fica só Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Água de oceano pra beber Vivo mergulhado em você Te amo pra valer Lembre-se de não esquecer Obrigado 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 Você pegou no sono Antes de mim de novo Eu fiquei olhando filmes na TV Nem falei o que eu fiz Pra você Tá sempre só na sua E a minha mente no ar Te conta todos os meus sonhos e ilusões Esquece que somos dois corações O dia que eu for embora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade 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 Pois só eu entendo O seu jeito de ser O que não quer dizer Que eu tenho que aguentar A viver sozinho a dois Fica sempre pra depois Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Por isso amor O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade O dia que eu for embora Embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade O dia que eu for embora O dia que eu for embora Amém Quero seu beijo de novo E viajar no seu corpo Escrever a história desse amor Fado em minha lembrança Como uma marca em meu corpo E dentro do meu coração E desesperado rezo pra você voltar Pra curar de vez a dor da solidão Anjo do amor, vem correndo Sem seu calor, tô morrendo Onde estará teu sorriso a cada manhã Que te busque, não sei onde está Te preciso, se não vier Eu não vivo, quem ganhará As carícias cada manhã Que te busco, meu anjo do amor Anjo do amor Anjo do amor Quando você disse nunca mais Não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu viria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida Que aquilo era loucura, absurdo E mais uma vez você ligou Dias depois Dias depois me procurou Com a voz suave Quase que normal E disse que não era bem assim Não necessariamente eu vim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu E quem perdeu pode ganhar Teu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido Eu vim da voz Desse desconhecido O amor O amor O amor Eu lavei as minhas mãos Por nós dois não dá pra amar Aposto Mas não sim do que não Que ela vai me procurar Se vai ser tarde Eu não sei Mas se for Já vai ter virado Eis Tanto a pedra Que a carência vem valendo E pro meu beijo Aquela boca vem correndo Logo ela chora Logo ela liga Logo ela volta Pra minha vida Logo ela chora Ela liga Ela volta E fica Espiando A minha esquina Logo ela volta A ser minha Logo essa saudade Pega fogo E queima a despedida Se vai ser tarde Eu não sei Mas se for Já vai ter virado Eis Tanto a pedra Que a carência vem valendo E pro meu beijo Aquela boca vem correndo Logo ela chora Logo ela liga Logo ela volta É a minha vida Logo ela chora Ela liga Ela volta E fica Espiando A minha esquina Logo ela volta A ser minha Logo essa saudade Pega fogo E queima a despedida Ai, ai, ai Logo ela volta A ser minha Logo essa saudade Pega fogo E queima a despedida Eu lavei as minhas mãos A gente se enganou Pensando que era fácil Viverá se remando Contra a maré Agora estamos nós De novo Frente a frente Confesso Não consigo Amar outra mulher Não precisa dizer nada Nada Também não vai chorar Nos seus olhos Eu vi Você é como um rio Que corre pro mar Agora não tem jeito É coisa de pele É fogo da paixão Eterna Mede escravos Do nosso coração Vem amor Me beija a boca Vem me matar De prazer Tô com uma saudade louca Foi gostoso encontrar você Vem amor Me beija a boca Vem me matar De prazer Tô com uma saudade louca Foi gostoso encontrar você Foi sem querer Que derramei toda emoção Que cerquei seu coração Me machuquei Te feri Não entendi Não entendi Como dá A solidão Perdoa a paixão Agora estou sozinho Precisando de você De você E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida Está difícil sem você E você não está por perto Pra poder me ajudar Hoje estou Arrependido Do que fiz Veio te Pedir perdão Perdoa a paixão Ai meu coração Tão solitário Sem você E você não está por perto E você não está por perto Pra poder me ajudar A estrada dessa vida Está difícil sem você E você não está por perto E você não está por perto Pra poder me ajudar E você não está por perto Pra poder É isso aí Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico E mudo tudo Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico E mudo tudo Amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta É só você Pra mim sempre foi duro Minha vida ia correndo Cheguei em um ponto Que não sentia mais Meu coração não via Era cegueira pura Mas quando vi você Ele me disparou É tanta gente doida É tanta gente carente Eu que já vi de tudo nisso Tenho certeza Que nesse mundo Cão de tantas malvadezas Você é um presente E eu não posso perder Amor Se for por seus carinhos Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico E mudo tudo Amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta E é só você E eu Pelas ruas que andei Sem rumo certo Não foi tão bom Ninguém que chegou Dá pra saudade Era um vazio Nada do que lá fora Me deram Tinha sua qualidade Amor Amor Se for por seus carinhos Se for por seus beijinhos Diga ao povo que fico E mudo tudo Amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta E é só você É só você É só você E eu É só você Por quanto tempo Me dediquei a amar você Não fiz mais nada Porque nada mais me dá Tanto prazer Lembrando as coisas que eu te dei Nem me dei conta o tanto Que chorei Me diz o que é que eu faço O que é que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais teu corpo O que é que eu faço com os meus olhos Sem você pra olhar O que é que eu faço com os meus beijos Que só querem sua boca O que é que eu faço com esse amor inútil Sem você pra amar Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos Eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer E aprender então a dar valor A um grande amor Pior que tudo isso é te perder Tem que chorar Tem que sofrer Pra aprender então a dar valor Ao nosso amor Não vá Não sem viver Sem o teu amor Não vá Não sem viver Sem o teu amor Queria uma noite de prazer Pra aliviar Pra aliviar a dor da solidão Mas de repente alguém lembrou você Sofrer mais uma vez eu disse não Eu procurei a porta pra sair Eu tentei de tudo pra fugir Não me apaixonar Foi uma explosão dentro de mim Juro eu nunca amei Juro eu nunca amei ninguém assim Não deu pra segurar Te amo Adoro você Te amo Não dá pra esconder Te amo Não dá pra negar Está escrito em meu olhar Te amo Adoro você Te amo Não dá pra esconder Te amo Não dá pra negar Está escrito em meu olhar Ravido de amor Eu te procuro Acuado e inseguro Eu não vivo sem você Paro Olha a solidão de frente Peito aberto, transparente Impossível te esquecer História básica de um grande amor Cúmplice de um caso de paixão Que complicou Meu coração Arranha minha pele Ainda intacta Desfaz essa postura Meio máquina Se solta desse olhar Enigmático Que o meu amor é sólido É prático No amor Não é preciso Tanta mágica Se entrega E não seja Assim tão lógica Você tomou Meu coração Tão rápido Que amar você Já se tornou Um hábito Paro Olha a solidão de frente Peito aberto, transparente Impossível te esquecer História básica de um grande amor Cúmplice de um caso De paixão Que complicou Meu coração Arranha minha pele Ainda intacta E ainda intacta Desfaz essa postura Meio máquina Se solta Se solta desse olhar Enigmático Que o meu amor é sólido É prático No amor Não é preciso Tanta mágica Se entrega E não seja Assim tão lógica Você tomou Meu coração Tão rápido Que amar você Já se tornou Um hábito Arranha minha pele Ainda intacta Desfaz essa postura Meio máquina Se solta Se solta Se solta Enigmático Que o meu amor É sólido É prático No amor Não é preciso Tanta mágica Se entrega E não seja Assim tão lógica Você tomou Meu coração Tão rápido Que amar você Já se tornou Um hábito Um hábito Obrigado 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 Diz pra ela Diz pra ela Que você me viu Chorando Que você nunca me viu Tão triste Assim Que eu estou Abandonado E sem carinho Que eu ando Tão sozinho Que sentiu pena De mim Diz pra ela Que eu desabafei Contigo Eu estou Arrependido Do que eu fiz Que eu tentei Te esquecer Mas não consigo Que pra nada Mais eu ligo Ela é tudo Que eu já quis Diz que ainda Gosto dela Que sem ela Vou enlouquecer Que eu vou de tristeza E não aguento Mais sofrer Diz que não vivo Sem ela Que estou pedindo Pra voltar Diz pra ela Que o nosso amor Não pode Se acabar Hoje Quando eu acordei Olhei pra mim E perguntei Aonde foi que eu me perdi Sozinho Eu saí da casa dela Acho que briguei Com ela Lembro que foi bem assim Depois Que brigamos Fui embora Decidi naquela hora Tomar uma Pra esquecer Coração apaixonado Mas bandido Encontrou outro ferido E era linda De morrer Eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor Ou só falou De solidão Só sei que agora Eu estou tão dividido Acordei Fiquei perdido Com o coração na mão Tanta paixão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido E solidão Ela ressaca Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido E solidão Ela ressaca Amor bandido Amor bandido Amor bandido Amor bandido Não tinha que ser com você Que eu teria que ser feliz Não tinha que ser com você Que eu teria que me dar bem Eu tinha mesmo que apanhar Sofrer por te amar assim E ver o seu olhar fugir Por não gostar de mim Bebi da água do seu beijo Pra matar a sede de amor Depois de ser só seu amor Eu não podia ser De ninguém Sofrer por só pra te amar Obseção que não tem fim E ver o seu olhar fugir Por não gostar de mim Foi uma noite de amor Uma noite de amor Que eu nunca esqueci Foi mais que o sol de verão A mais louca paixão E até hoje eu vivi Chora, Bió Bebi da água do seu beijo Pra matar a sede de amor Depois de ser só seu amor Eu não podia ser De ninguém Sou feito só pra te amar Obseção que não tem fim E ver o seu olhar fugir Por não gostar de mim Foi uma noite de amor Uma noite de amor Que eu nunca esqueci Foi mais que o sol de verão Foi mais que o sol de verão A mais louca paixão Que até hoje eu vivi Foi uma noite de amor Uma noite de amor Que eu nunca esqueci Foi mais que o sol de verão Foi mais que o sol de verão A mais louca paixão Que até hoje eu vivi Quem é o dono dos teus olhos? Quem é o dono dos teus olhos? Quem roubou você de mim Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra te ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra te ter um pouquinho Sei que é de mim que você gosta Deixo com teu sentimento Toco no seu coração Me dá só uma noite de prazer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Tô morrendo de saudade Quanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Não sei onde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor Que já foi meu Liga pra mim Ao menos uma vez Ao menos uma vez Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Liga outra vez Liga outra vez pra mim Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Liga outra vez pra me dizer Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Liga outra vez pra me dizer Liga outra vez pra me dizer Era tão estranho Te olhar dentro dos olhos E ver na minha frente Tudo o que eu sempre quis Eu era diferente Dos outros caras de vinte anos Você era uma chance Pra eu ser feliz Eu era simplesmente Mais um cara apaixonado Que no seu coração Não ia ser ninguém Mas é exatamente Quando a gente tá cansado Que o coração distrai Então é só te ver Vem 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 Faz assim Te dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não faz assim Não diz que vai ligar e some E deixa ser seu homem E venha ser Uma mulher Pra mim Eu era simplesmente Mais um cara apaixonado Que no seu coração Não ia ser ninguém Não Mas é exatamente Quando a gente tá cansado Que o coração distrai Então é só te ver Vem Ela vem Ela vem Faz assim Eu te dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não diz que vai ligar e some Deixa ser seu homem Vem E venha ser Uma mulher Pra mim Pra mim Pra mim Era tão estranho Te olhar dentro dos olhos Obrigado 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 Eu tipos Vou jogar Agora Acho que Ei Quero Estou Cosmo Queste Não Para mim Um Graved Just something too hard to do Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad Baby, now the party's over For us, so I'll be on my way Now that the things which move me Are standing still I know it's only superstition Baby, but I won't look back Even though I feel your music Baby, that is that I don't wanna dance Dance with you, baby, no more I'll never do something too hard to do Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad I don't wanna dance Dance with you, baby, no more I'll never do something too hard to do Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad Yeah A lua quando brilha eu falo de amor No gingado desse shot sinto teu calor A noite acordada eu sonho com você Eu sou ligado e fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina Não quero não, colo de mamãe Só quero colo de menino E pouco a pouco conquistar teu coração No outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão E canto o short pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar até, e amar até Até quando Deus quiser E amar até, e amar até E amar até, e amar até Até quando Deus quiser E amar até, e amar até Até quando Deus quiser Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza se é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Use esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Vai, vai, vai Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas um sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vou saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa enfim ter felicidade Nem que faça o tempo ruim Não se sinta assim só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava sim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar E afeito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu pensamento Vou falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí Aí foi que o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele está gravado só você e eu Aí foi que o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nele está gravado só você e eu Ontem demorei pra dormir Tava sim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar E afeito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu pensamento Por falar em nada que é meu Por falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nessa que meu barco se perdeu Nessa que meu barco se perdeu Nele está gravado só você e eu Vem, vem, vem Aí foi que o barco desabou Nessa que meu barco se perdeu Nessa que meu barco se perdeu Nessa que meu barco se perdeu Sem pensar no que o barco se perdeu Uma salva de palmas pra vocês! Muito obrigado!